Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Thali e hoje teremos mais um vídeo de compras no mercado. Então, se você gosta de vídeo de compras no mercado, já aproveita e já deixa o seu like aqui nesse vídeo porque me ajuda muito com o canal. Eu já fiz a minha lista de compras como sempre, como eu mostrei no vídeo anterior para vocês, também de compras no mercado, eu sempre agilizo a minha lista durante o dia. E agora são 19 horas e a gente está indo no mercado aqui do lado da nossa casa e vou mostrar tudo para vocês o que eu vou comprar. Eu coloquei alguns itens diferentes nessa lista, então bora lá fazer a compra antes que fique tarde. Então como sempre a gente começa pelas bebidas e eu vou pegar coca zero hoje, eu vou pegar três latas da zero e uma garrafa de um litro e meio. Vou pegar aqui. E de um litro e meio. Vou pegar dois pacotes de arroz integral, vou pegar o da Camille, porque de novo não tem o prato fino integral. E está R$ 5,69 da Camille, pelo que eu olhei aqui ele é o mais em conta. Os outros estão R$ 6,00, o tio João e o da Aro está R$ 5,80. Então vou pegar dois pacotes do Camille. E vou pegar um feijão carioca. E vou pegar também um feijão carioca. Ah, e tem a minha soja. Vou pegar da soja escura também. Eu sempre pego essa daqui, da Camille. Mês passado não tinha da escura. Na verdade não tinha nenhuma carne de soja mês passado. Então vou pegar um pacote, já está na minha lista também. E vou pegar um feijão carioca. Vou pegar da Aro. Da Aro acho que está mais em conta. Aqui R$ 6,05. E o que mais? Deixa eu ver aqui na minha lista. Um carioca grão de bico. Grão de bico. Será que tem da Aro dessa vez? Não tem da Aro. Nossa, a pipoca tem três pacotes lá em casa. Eu nem vou pegar. Nem vou pegar. Vou pegar grão de bico. Olha que caro. Os produtos da Aro que são bem carinhos. Grão de bico R$ 10,50. O daqui caldo está R$ 6,40. E tem o do macro. Olha o do macro que barato. R$ 5,39 o do macro. Achei que não tinha. Vou pegar o do macro. Fechou. E agora Cuscuizinho. Flocão. Vou pegar esse daqui. Flocão. Está R$ 2,50. R$ 2,50 é bem barato, né? Dura bastante esse flocão. Agora a gente vai para os outros corredores. Porque eu vou pegar café. Vamos lá. Na verdade, eu não vou seguir a ordem da minha lista. Eu vou seguir a ordem dos corredores. Então, eu vou pegar papel toalha e itens de limpeza e higiene pessoal agora. Papel toalha. A gente sempre pega desse daqui. Esse daqui. R$ 3,89. Está bem baratinho. Vou levar desse daqui. É do Snack. Ele é o mais barato. Não, não é o mais barato. O mais barato é o Mili. E o Mili é bom. Vou pegar o Mili. Então, esse aqui. Ele é bem bonzinho. Esse daqui está R$ 3,79. Vou levar um Neutrox, gente. Um condicionador para o dia a dia. Agora, eu não me lembro se ele é bom. Porque o que eu queria comprar mesmo é aquele Amasterol. Sabe? Que é o amarelinho. Que dá para fazer várias coisas com ele. Mas eu vou levar esse daqui, ó. Ele está R$ 7,65 de 300ml. E tem o de R$ 500 também. Mas eu não sei quanto que está. Mas é muita coisa. Eu vou levar esse daqui. Vou experimentar. Faz tempo que eu não uso esse daqui. Sabonete. Sabonete, sabonete. Palmolive, né? Sempre a gente leva palmolive. Vou levar aqui, ó. Palmolive. Deixa eu ver. Tem três... Como fala de essência? Acho que é, né? Três tipos. Esse aqui de coco e algodão. Esse aqui de... Karité. Gente, eu já falei para vocês que eu não tenho frescura, né? Com esses produtos assim. A gente usa sabonete palmolive. Shampoo palmolive também. Ah, eu sou muito... Não sou pilhada com essas coisas. Vou levar nove, vai. Nove. Vou pegar só duas pastas de dente. Porque lá em casa já tem. Eu vou pegar essa daqui, ó. Da Oral B. Eu não lembro se eu já comprei dela. Que é extra branco. Ela tá três e quinze. Pelo que eu olhei, ela tá em conta, assim. Porque é Oral B, né? Oral B geralmente é mais carinho. Então, como eu vou levar só duas, eu vou levar Oral B hoje. Gente, não vou levar mais Listerine. Porque assim, ó. Essa tampa da Listerine... É uma... Porque eu não sei o que acontece. Que ela começa, tipo, a amassar a tampa por dentro. E aí molha toda a mão na hora que a gente vai abrir. Ah, e vocês também... Acontece isso com vocês? Vocês compram Listerine também? Comenta aí que eu quero saber. Não sei se é só comigo que acontece. Mas é uma porcaria a tampa da Listerine. Então, eu vou levar hoje. Só de raiva esse daqui, ó. Eu não gosto muito de Colgate. Mas... Ó, tá quinze reais. Quatorze e noventa e nove, ó. E é zero álcool. Então, eu vou levar Colgate hoje. Vou levar um desodorante. Eu tô gostando bastante de usar o da Dolby. De Rollon. É, eu vou levar esse daqui. Eu nunca levei. Power... Não. Pounder Soft. Vou levar esse. Ele tá... Deixa eu ver. Tá nove reais. Gente, é caro, né? Rollon. Apesar que o Aerosol tá treze. Levar esse, então. Tava passando aqui pra ir pro corredor do sabão em pó. Mas já vi aqui, ó. Que o detergente que a gente sempre pega, que é o Limpol. Tá um e sessenta e cinco. Então, já vou pegar aqui três. Porque na minha lista tem três unidades. E aqui... Eu gosto bastante do Limpol. E ele é sempre mais em conta. Gente, eu sempre levo o sabão em pó Omo. É... Só que eu achei que tá caro esse mês, ó. Ele tá nove e dezenove. Uma caixinha de oitocentos gramas. Então, hoje, gente, vou abrir uma exceção e vou levar o Tixon. Porque olha o preço do Tixon. Seis e sessenta e nove. Vou levar o Tixon. O Tixon também é bom, viu? E é vegano também. Então, vou levar o Tixon do azulzinho mesmo. E o nosso carrinho já tá assim, ó. Já tem alguns itens aqui. Itens de limpeza. Comidas. Itens de higiene. E a lista, ó. Tá assim, já. Tem bastante coisa aqui, ó. Ainda que tá faltando. Mas é isso. Bora lá. Terminar logo essa compra. Porque já estou cansado. E pra sabão líquido, fiquei sem opções, né. Só tem o da Omo. Então, vou ter que levar o da Omo. Tá dez e oitenta e nove, ó. É o Lava Roupa Omo. Esse daqui só tem desse do Sports. Então, vou levar esse. Gente, a minha lista desse mês. Dos itens de limpeza. Não tá muito grande. Porque sobrou bastante coisa do mês passado. Mas sempre assim. Tipo, um mês eu compro mais. E daí sobra pro mês seguinte. Aí no mês seguinte eu só complemento, entendeu? Então, nem vou levar, tipo, Vênish. Essas coisas. Porque ainda tem lá em casa. Aproveitando que a gente tá nesse corredor aqui das limpezas. Eu vi aqui as vassouras. E lembrei de falar pra vocês nesse vídeo também. Eu fiz um vídeo aqui pro meu canal. Ensinando como fazer pesos caseiros. Os seus equipamentos de treino em casa. Usando itens simples. Como cabo de vassoura. Galão de produto de limpeza. Então, eu vou deixar aqui nos cards. Esse vídeo pra você ir lá assistir. Gente, estamos com um sério problema lá em casa. Porque acabaram todos os panos de chão. Não sei o que aconteceu porque sumiu. Então, eu vou levar pano de chão. E eu nunca levei esse pano de chão assim, ó. Panelado. Tenho um aqui aberto, ó. Nunca levei pano de chão assim. Não sei se é legal pra limpar o chão. Mas vou levar, ó. Tá 14,90. O pacote com 5 unidades. É o mais em conta aqui dos que tem. Então, eu vou levar esse pano de chão. Gente, uma coisa que eu sempre compro. Não comprei no mês passado porque tinha. Mas acabou. São esses sacos pra lixo. Pia e banheiro. São sacos de 10 litros. Por que que acontece? A gente não tem sacola aqui, né? Porque como é mercado atacadista, a gente traz a nossa sacola sustentável. E acaba que a gente fica sem sacolinha pra colocar no lixo. Então, eu gosto de levar dessa daqui, ó. E é bem mais em conta a da marca Aro. Tá, ó. 9,59. Vou levar um desse. Vem 100 unidades. E agora a gente chegou no corredor da quinzinha, não é? Que que a gente veio fazendo no corredor da quinzinha? Comprar certezinho. Eu vou levar o que eu sempre levo da purina, que é o que eu mais gosto. Vou levar só dois hoje porque ela ainda tem lá. Então, eu vou levar de carne e de frango. Isso, leva pra quinzinha. Ela merece. Gente, eu tava brincando no outro vídeo, hein? Era brincadeira. Eu gosto dela assim, minha filha. Eu amo muito ela. Obrigada, papai. Bebeu seus vizinhos. Esse mês foi o mês de quebrar copo lá em casa. Então, a gente tá com quase nada de copo. Eu não tinha muito, né? Mas, enfim. Eu vou levar duas xícaras dessa daqui, ó. Porque a gente tem uma lá em casa. E aí, sempre eu quero usar. E aí, o David quer usar também. Então, eu já vou levar, ó. Duas dessa daqui. É caneca de caputino. E tá nove reais cada uma. Vou levar duas. E também vou levar umas tacinhas que a gente tem lá em casa. Que, inclusive, foram essas que mais quebraram. Essa tacinha aqui, ó. Copo de cerveja paulista. Eu nem sabia que era copo de cerveja. Porque a gente usa pra tudo lá. Pra beber água, suco. Então, eu vou levar duas. Porque a gente já tem duas. Então, quatro tacinhas. Opa! Gente, vocês também compram chinelo no mercado? Porque eu faço isso e ainda paro pra provar. Não reparem minha unha que eu não fiz. Mas, ó. Escolhi esse daqui. Sabe quanto? Dezoito reais. Dezoito reais. Então, os dois chinelos que eu tinha lá em casa arrebentaram. E aí, eu tava sem chinelo nenhum. Tô sem chinelo nenhum. Então, eu vou levar esse daqui. Pra quebrar um galho. Era mais bonitinho que tinha. Roxinho. E é isso. Ó, gostei dele, ó. Estampinha. E agora, eu vou colocar minha meia. Mês passado, eu levei o ketchup da Salsarete. Falei pra vocês que o... Como eu falo? O aplicador dele é horrível. E é mesmo. Esse mês, eu não vou levar. Porque eu passei umas raivas com ele. Tipo, suja a cozinha inteira quando você vai apertar o negócio. Então, eu vou levar a Hellmann's. Que ele é mais em conta do que o da Heinz. Ó, tá cinco e sessenta e nove. Vou levar um ketchup. Leva um. Leva um, né? Levar um. E que mais? E uma maionese também. Vou levar da Hammer. Essa maionese aqui é bem boa. Ó. Eu não como muito maionese. Mas a minha irmã e o David, eles comem mais, né? E às vezes a gente faz também uns lanches em casa. Então, eu vou levar essa daqui. Deixa eu dar uma conferida aqui na minha lista, né? Deixa eu ver aqui, ó. Um ketchup e uma maionese. E é isso. Agora a gente vai pro outro corredor. Mês passado, eu comprei bastante desse espaguete aqui da Barilla. Que eu falei que a gente gosta muito dele. O número cinco. Então, tem três caixas lá. Vou levar esse daqui, ó. Que é o Integrale. O Penny. Ele é muito gostoso. Muito gostoso. Sobrou um restinho lá. Eu comi tudo. O David ficou... Ficou brigando comigo porque ele queria também. Então, eu vou levar uma caixinha, ó. Ele tá... Sete e noventa e nove. A gente não come muito macarrão. Então, é só pra de vez em quando. Então, eu vou levar uma caixinha só. Vou levar a azeitona fatiada. Vou levar esses dois pacotinhos aqui, ó. Da Ravoli. Não. Rivoli. Por que que eu vou levar? Ele tá três e nove. Porque a minha irmã fez uma torta de palmito esses dias. Maravilhosa. Uma torta integral. E aí, ela fez um recheio de palmito com milho, azeitona. Então, ela pediu alguns ingredientes e eu vou levar. Azeitona. O palmito em cubos. Vou pegar esse daqui da Aro, ó. Que ele é mais em conta. Que é o palmito de pupunha picado. Ele tá nove e noventa e cinco. Mano do céu, calor. Tira essa blusa aqui. Tá bom. Tá ruim aqui, tá bom? Tá, beleza. Vou amarrar aqui na cintura, né? Oh, meu Deus. Ficou bom, né? Ai, gente. Acabou a bateria da câmera. Deu calor. Mas, enfim. Vou pegar esse palmito aqui, ó. Gente, eu sempre gosto de pegar essa seleta de legumes aqui, ó. Da predileta. É muito bom ter isso aqui em casa. Porque, às vezes, a gente quer colocar, tipo, na carne de soja ou numa torta. Então, já vem os leguminhos aqui picados. Vem, acho que batata, cenoura, ervilha. Vou levar uma dessa. Não tem o preço dela aqui. Mas, enfim. Vou levar uma dessa e uma lata de milho também da predileta. Vou levar o café brasileiro. Eu levei no último mês. Tô gostando bastante de levar ele. Porque ele é mais em conta. E é um café de qualidade. Eu gosto bastante. Ele é bem bonzinho. Vou levar ele hoje. Vou levar só um. Porque, como eu falei pra vocês no outro vídeo do mercado. Só eu, praticamente, que tomo café naquela casa. Então, vou levar só um. Gente, vou levar farinha de aveia. E farelo de aveia. E aveia em flocos. Vou levar umas três caixinhas de farinha de aveia. Porque a minha irmã vai fazer a torta. E eu também uso bastante pra fazer a minha panqueca de banana. As minhas receitinhas. Então, vou levar da Quaker. Comprando a partir de três unidades. Sai três e quinze cada uma. Então, vou levar três. E vou levar essa oat bran aqui. Que é o farelo de aveia. Vou levar um só. Ele tá quatro e quinze. Tá bem em conta, viu? Acho que mês passado estava mais caro. Se eu não me engano. E vou levar o aveia em flocos. Eu acho que eu vou levar... Da Yoki. Nossa, o da Yoki tá sete e trinta e cinco? Não. Ah, não. O da Yoki tá dois e sessenta. Vou levar a da Yoki. Esse aqui, ó. Flocos. E pronto. Olha como que a gente consome bastante aveia lá em casa, ó. Muita aveia. Eu faço os meus mingais. É mingais ou mingaus? Agora tô na dúvida. Mingaus, mingaus? Não sei, gente. Como que fala? Mingaus ou mingaus? Então, eu gosto bastante de usar. Pra fazer o meu shake também, eu coloco. Porque no meu lanche da tarde tem farelo de aveia. Então, eu uso bastante. Vou levar todas essas daqui. Vou levar o filtro de café cento e dois. Que o meu calador é pequenininho. Então, eu vou levar o da Melita. Eu sempre levo o da Melita. E também vou levar chá. Porque lá em casa a gente toma bastante chá. O David mais do que eu. Então, eu vou levar esse daqui, ó. De mate. Original. E o de camomila também, que a gente gosta bastante. Ó, o mate tá quatro e vinte e cinco. Quatro e vinte e cinco. E esse daqui, ó. Que a gente gosta. Que é o de camomila, cidreira e maracujá. Ele tá sete reais. Mas ele é muito bom pra tomar antes de dormir. Dá uma acalmadinha legal, sabe? Então, eu vou levar um desse. Novamente, vou levar a minha geleia de morango sem açúcar da linha. Como eu falei pra vocês. Aqui nesse mercado não tem geleia. Cem por cento da fruta. Aquela geleia que geralmente a gente pega ali na parte resfriada, né? Eu não sei, na verdade, se pega na parte resfriada. Mas enfim, eu nunca acho dessa geleia que a minha nutri passa pra eu comprar. Então, eu vou levar dessa daqui, ó. Da linha. Vou levar um creme de leite. Só pra, tipo, o caso a gente queira fazer alguma receita lá. Mas no caso da minha irmã mesmo. Porque eu não gosto muito de creme de leite. Peguei um da Itambé. E ele tá sem preço. Então, eu vou ver aqui quanto que tá. 2,85. Caro, né? Um creme de leite, 2,85. Mas enfim, vou levar. Vamos levar uma batata palha. E eu vou levar essa daqui, ó. Do macro mesmo. Que é da marca do mercado. Vou levar uma dessa daqui. Ela tá 4,79. 4,79. A da IOC, ó. Tá 5,29. Então, a do macro é a mais em conta. Então, eu vou levar ela. A lista já está quase acabando. E olha aqui o que tem no final dela. Chocolates. E eu coloco, tipo, pergunta. Então, agora a gente vai escolher um chocolatinho. O mesmo de sempre, né? Que a gente sempre gosta do talento. Gente, vamos levar esse daqui também, em M&M's. O Deidio vai levar esse de amendoim. E eu vou levar esse M&M's aqui do tradicional. Para nós, que é só para mim. Brincadeira. Vou dividir com ele também. A Páscoa já passou, mas a gente vai levar dois desse daqui, ó. Um desse, do talento, de castanha do Pará. E um de amêndoas e passas. Está 4,99 a unidade. Vou levar esses tantes. Vamos pegar esse pão aqui, ó. De hambúrguer, pão australiano. A gente pegou ele na última compra. E ele é muito bom. Ele tá, ó. 8,9. Da Wikibold. Vou levar. E hoje eu comprei um pão 100% integral. Pelo aplicativo. Porque tinha acabado tudo. Então, agora eu vou pegar só um pão. Aqui no mercado. Um pão 100% integral. Vou pegar esse daqui da Nutrela. Que ele é muito gostoso. E, ó. Ele tá 10 reais. Que é o preço padrão. Então, eu vou levar esse daqui. Aqui, ó. Validade 11 de abril. Vou pegar uma mais. Pra depois. Aqui, ó. 21 de abril. A validade. Vou levar esse. A minha irmã pediu pra eu levar uma manteiga dessas daqui, ó. De tablete. E agora, gente. Eu não entendi. Foi nada. Porque a manteiga da Qualy está 11,25. E a da aviação está 8,99. E, assim. Pelo que eu sei. A aviação pisa na Qualy, né? Porque a aviação é bem melhor. Então, eu vou levar uma aviação. E uma manteiga normal. Do potinho mesmo. Vou escolher ali. Vou levar a manteiga da aviação. Porque ela está 20,99. E a manteiga da Itambé está 20,50. Então, a aviação, como eu disse, é bem melhor. Vou levar esse pote aqui. Vou levar o pote grande. Porque a gente usa bastante pra cozinhar. Pra comer no cuscuz. Pra fritar o ovo. Então, vou levar esse grande. Vou levar um requeijão light da Vigor, ó. Ele está 5 reais. E vou levar pra aquela receita da minha irmã que eu falei. Que é a torta de palmito. Eu vou levar um da Catupiry. Um requeijão original da Catupiry, ó. Ele está 10,50. Mas a torta vai ficar sensacional com esse requeijão aqui. Gente, pra receita da minha irmã, ela pediu também iogurte natural integral. E eu vou levar mais também. Porque na minha dieta desse mês, a Nutri colocou. Ela passou aquele da Nestlé. Que são apenas dois ingredientes. Mas aqui não tem. Então, eu vou levar esse daqui da Batavo, ó. Que é integral. E ele está 1,69. Vou levar uns quatro desses. Gente, achei esse orgulho aqui, ó. Da Vigor. É o Vive. Nunca tomei. Vocês já tomaram? Me conta aí se ele é bom. Vou levar o natural, ó. Consistência firme. Eu vou levar uns dois. Pro David também. Não. Vou levar uns três. Vamos ver se ele é bom. Vamos levar frutas vermelhas congeladas. Que é o nosso novo vício. Só que, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Da última compra, a gente comprou dois pacotes. E aí, o que a gente fez? Os inteligentes. Chegou em casa. E deixou lá a compra um tempinho no chão. E o que aconteceu? A fruta vermelha descongelou. E aí, o caldo descongelado fez todas elas se grudarem. Então, a gente, tipo assim, não conseguiu comer praticamente as frutas congeladas, tipo, soltinhas em cima do mingau, do smoothie. Então, a gente estava usando mais como vitamina porque virou tudo uma pedra gigante. Então, vou pegar essa daqui, ó. Tá mais soltinha. E a gente vai chegar em casa, já vai tirar e colocar na geladeira pra não acontecer isso. Ela tá... Caraca, R$34,00. E tava esse valor antes? Nesse? Acho que não. R$34,00 é carinho, né? Vamos levar só um pacote. Esse mês, a gente vai decidir um dia pra fazer a noite do hambúrguer. Então, a gente tá levando, ó, o hambúrguer do David e da Gi, que é o de carne normal. E o hambúrguer, o incrível burger da Seara, que é o hambúrguer vegano. Então, só esse daqui. Bem carinho, viu? Porque, ó, o hambúrguer da... Esse daqui tá R$18,00, o vegano. E esse daqui do David tá quanto? R$17,00. Gente, estou emocionada. Eu sei que não é nada saudável. Mas olha o que eu encontrei. Nuggets vegetal. Gente, assim, faz muito tempo, né, que eu não como carne. Então, ó, empanada de soja sabor frango. Frango... Será que lembra o frango frito? Vou levar. Ele tá R$14,69. Não costumo fazer isso, mas eu vou abrir uma sessão esse mês. Gente, já pesamos aqui os legumes e as frutas. Eu não mostrei porque a gente tá com um pouco de pressa, porque já vai fechar o mercado. Peguei tomate, maracujá, cenoura, inhame pra provar, porque eu acho que eu nunca comi inhame. Pepino, banana e uva sem caro. E é isso. E agora a gente já vai embora. Acabamos a nossa compra. Fomos os últimos a sair do mercado. Quando a gente saiu, a mulher fechou a porta. E eu vou mostrar pra vocês quanto que deu a nossa compra, ó. Deu R$619,12. A gente pagou no Vale Alimentação, que é a forma que a gente sempre paga a nossa compra. E deu tudo isso daqui, ó, que tá no carrinho. Agora a gente pediu o nosso Uber, estamos esperando. Tá dando que ele vai chegar em uns sete minutos. E eu estou muito cansada pra variar. Compra do mês é sempre cansativa, né? Mas eu acho que eu não vou mostrar guardando as compras hoje, porque tá bem tarde. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtem esse tipo de conteúdo aqui no meu canal, deixe um like, deixe um comentário aí pra eu saber que vocês gostam. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.